Bora de atualização sobre o Black Swan, vou falar sobre as minhas impressões e o que estamos esperando, né, pra essa nova era. Na verdade, reafirmar o que estamos esperando, porque agora realmente vai ser os dias contados para a volta delas. Oi, amados! Eu sou a Adria e esse é o Canal Vício Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-pop. E eu sou novamente trazendo atualizações do Black Swan, porque agora finalmente vale a pena fazer um vídeo de atualização, até porque nós estamos contando os dias para a volta delas. A gente teve aquela bagunça, né, de quando seria o comeback, porque as integrantes tinham falado que aconteceria em junho, quando chegou em junho falaram que ia acontecer em julho, e quando chegou nas primeiras semanas, né, na primeira semana de julho, nada aconteceu e aí foi falado que aconteceria na última semana de julho. Mas a gente descobriu no dia 20 que vai acontecer no último dia de julho, só pra falar mesmo que elas vão votar em julho. E eu vi até um comentário de uma amada aí que falou que se o mês tivesse 32 dias, a J.Musk teria colocado o dia 32. E é a pura verdade, tá, amados? Mas a gente vai resenhar sobre isso daqui a pouco. E antes de eu começar a contar as novidades referentes ao comeback do Black Swan, eu quero pedir pra você que não é inscrito, inscreva-se e torne-se um amado. Até porque só falta você pra completar essa comunidade maravilhosa aqui no YouTube. Aproveita e deixa o like se você gostou do conteúdo e comenta aí quais são as suas expectativas para esse retorno do Black Swan. Vou começar a amada já falando realmente sobre o retorno delas, né, o que já estamos vendo, o que podemos esperar. E eu vou ter que falar, né, que elas vão votar no último dia do mês e será uma quarta-feira, tá? E eu não consegui gravar um react pra vocês, um react que eu tanto esperei pra gravar, sendo bem sincera. Quem tava assistindo meus últimos vídeos sobre o Black Swan tava vendo que eu tava super animada pra que caísse em um final de semana pra que eu pudesse ter a chance de gravar um react pra vocês e fazer também o meu comeback de vídeos. Porém, não vou conseguir, vocês vão ficar aí sem ver meu rostinho por mais tempo. Talvez em um próximo retorno, em um próximo MV que elas lançarem, eu consiga fazer um react decente. E antes de eu falar realmente sobre essa questão do conceito, do tema, do que tá sendo postado, eu tenho que falar, amados, que já tava na hora realmente desse comeback sair, porque já teve foto vazada, né, dessa nova era delas. E também já teve luminas que decretaram desistência por conta dessa demora do comeback. E é pura verdade, eles demoraram tanto que, pelo menos pra mim, pra alguns luminas, simplesmente perderam a expectativa da espera desse comeback. Realmente foi algo tipo assim, vou largar de mão, estou sem ânimo. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu abri o Instagram e vi o anúncio do comeback delas, que acontecerá no dia 31, eu nem me animei. Eu falei assim, nossa, já tava na hora, né? Mas eu nem me animei, não fiquei procurando outras informações, se tinham sido, sabe? Eu simplesmente não senti um ânimo. Comecei a ter, de certa forma, uma expectativa maior quando foi lançado o teaser, o conceito do teaser, né? O teaser conceito, no caso. O teaser conceito. Aí eu comecei a me animar um pouquinho. E também depois de ver o schedule, né? Que a gente vai ter conteúdos desse comeback todos os dias da semana até o dia 31. Então eu fiquei tipo, hum, legal, ótimo. Tô começando a me animar, sabe? Mas só que essa demora da Dear Music e essa bagunça também de anunciar o real mês, que seria feito o retorno, acabou, de certa forma, abaixando aquela vontade mesmo dos Lúminas, de quem estava acompanhando de pertinho tudo que estava acontecendo. E, de certa forma, outra coisa que me chateou, além da demora, é que parecia que o comeback já estava pronto há um tempinho, né? Tanto que as minhas, elas avisaram que ia acontecer em junho. Ou seja, já faz um mês, pelo menos, que o comeback tá pronto, que o álbum está completo. Mas a Dear Music conseguiu segurar mais um pouquinho, um tempo suficiente, realmente, pra baixar o ânimo de todo mundo. Mas eu acredito que essa demora que eles fizeram pra entrega do comeback está totalmente ligado a uma estratégia pra empresa conseguir dar ao Black Swan um win, né? Dar o primeiro win da carreira do Black Swan. Porque no mesmo dia que foi anunciado o dia do comeback do Black Swan, foi anunciado também o cronograma dos stages. Por conta das Olimpíadas, né? Dos Jogos Olímpicos, vai haver uma parada de pelo menos duas semanas e que vai tomar pelo menos a primeira semana de agosto. E provavelmente apenas os grupos medianos, né, irão promover nesse retorno dos stages. Ou seja, o Black Swan terá pelo menos umas duas semanas folgadas para que os fãs consigam dar um win pras meninas. E aí eu terei, né, gente, que morder a minha língua em relação à Dear Music, porque se foi realmente dessa forma que eles pensaram, valeu a pena esperar um pouquinho, valeu a pena baixar um pouco a expectativa, porque realmente se elas conseguirem vir em uma época que os stages estão mais ou menos limpos e elas conseguirem ganhar um win pra carreira delas, já vai ser algo grandioso pro retorno do grupo. Principalmente porque, pelo que parece, né, um ano de produção, eles produziram algo grandiosíssimo pra esse comeback. Então realmente espero que os fãs, né, consigam realmente sustentar as meninas nessas duas semanas e entregar pelo menos um win pra essa nova era. Até porque uma coisa que eu sempre falo é que o problema da Dear Music é a administração, porque eles sempre entregam boas músicas, bons figurinos, então eu não duvido, né, que a música vai estar com uma qualidade altíssima e que realmente vai ser digna de um win. Isso daí eu não duvido apenas da capacidade administrativa da Dear Music. E construindo esse assunto, amados, a gente já tem que começar a falar sobre o que tá sendo entregue até o momento. A gente já sabe que o nome do álbum vai ser Roll Up, que significa rolar, que, né, tem aquela palavra um pouco mais sexy, né, que a gente já pode imaginar algo mais sexy. E hoje, no dia que eu tô gravando esse áudio, né, no dia 21, que é um domingo, foi lançada a tracklist das músicas que vão para o álbum e eu já me chateei de cara com duas coisas. Primeiro, o álbum demorou um ano e alguns meses para estar pronto e eles vão nos entregar apenas quatro músicas. Eu fiquei chateada com esse ponto, amados, porque o grupo demorou esse tempo todo pra fazer um retorno, elas deveriam pelo menos ter seis músicas e já focar em uma tour, se elas tivessem pelo menos seis músicas no álbum, eu já poderia imaginar assim, não, vão fazer uma tour digna de tour mesmo, sabe? Mas não, eles só nos entregaram quatro músicas. E outro ponto que me chateou bastante é as titles, né, os títulos das músicas. Porque tem dois títulos lá que são em francês, então me dão a entender que as músicas serão em francês. A música Double Down, elas já apresentaram no Water Bomb Dubai e a gente sabe que a música é completamente em inglês. E aí a música Roll Up provavelmente é em coreano. E aí eu fiquei tipo assim, que tipo de público vocês querem agradar com esse álbum? Porque vai ter música em inglês, duas músicas em francês e uma música em coreano? Vocês não são um grupo de K-pop? Como assim? O que é que tá acontecendo? O que vocês estão tentando entregar? E eu fiquei muito confusa. Eu fiquei tipo, qual a necessidade de colocar duas músicas em francês, uma música em inglês e uma música em coreano? Não fez sentido. Eu espero estar totalmente errada, mas pelos títulos das músicas que tá na tracklist, me dá a entender que será isso que terá no comeback, né, que terá nesse álbum. Não entendi, não fez sentido e me chateou já de agora. Porém, em contrapartida, o teaser conceito que foi lançado já mostrou uma estética muito boa. Eu gostei, na verdade, dos visuais de todas as garotas. Só achei que a fator acabou pecando no cabelo azul porque combinou com ela, porém não combinou com o conceito que o grupo trouxe, que é todo vermelho. Então, eu gostaria que ela tivesse um cabelo preto ou um cabelo meio castanho claro, que acho que combinaria mais com a estética do conceito. Mas, de resto, eu achei muito bom. Dá pra perceber que tem uma alta qualidade. E a Gabi, gente, tá uma princesinha linda demais, perfeitinha. E a Chiria, ela também tá com a carona de tipo assim, eu sou a modelete daqui, eu sou a especial, isso e aquilo. Gente, eu me apaixonei pelos visuais das garotas, não tô brincando, não tô mentindo, mas eu acho que poderia ter colocado outra cor de cabelo na fator. Tirando essa questão das dúvidas que eu tive em relação ao álbum e também depois de falar sobre o conceito, que eu gostei bastante, realmente, dá pra ver que está vindo uma grande produção por aí. E não só nos visuais, porque também na composição das músicas, nós temos reunidos nessas quatro músicas, compositores da Big 3, gente. Da Big 4, por assim dizer, realmente, porque tem compositores que já trabalharam com o BTS, com o NCT, com o Kai do EXO, também com o Monsta X, com o TXT, teve o compositor que fez a nova música do Kiss of Life, que foi Stick, e que as minhas ganharam o IN. Também tiveram compositores que fez a Margedon do Aespa. Então, realmente, tudo aquilo que eu vinha falando há um tempo de que essa era a produção das produções, ou comeback dos comebacks do Black Swan, está mostrando ser realidade, com esse time de peso que está junto com as meninas. E eu fiquei surpresa de ver tantos bons compositores e compositores de grupos grandes. E é por isso, Amados, que eu acredito que algumas vezes a Dear Music, ela simplesmente não quer trabalhar de verdade. porque quando eles tentam, eles entregam algo muito bom. É uma empresa que eu sempre falei, que é uma empresa pequena, porém que tem grandes contatos. E isso é incrível, gente. Eu acho muito incrível. E ver que, finalmente, dessa vez, eles estão querendo entregar algo maravilhoso para o Black Swan, um ótimo álbum, com tantos bons compositores juntos, me deixa, de certa forma, bem animado com o que está por vir. Na verdade, me dá a confirmação do que eu já estava falando, de que seria uma grande produção. E isso me deixa feliz, porque o Black Swan demorou muito tempo, né, para realmente ter um momento estável na carreira delas. E agora, com essa nova formação, agora em 2024, elas parecem estar tendo esse ano de estabilidade, que vamos entregar um grandiosíssimo comeback. E com toda essa produção, eu não duvidaria se a Dear Music colocasse um cenário nos stages delas. Eu amaria. Sonho de consumo é ver o Black Swan com um cenário nos stages. Mas eu não vou sonhar muito alto não, até porque a Dear Music já deve ter gastado muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, contratando esses quatro grandes compositores. Então, eu não posso mais julgar a Dear Music daqui para frente, tá, amados? A partir de agora, se eu falar mal da Dear Music, tirando o que eu já falei nos minutos atrás, vocês vão ter que falar assim, Ah, Adria, cadê o pano do dinheiro da Dear Music? Porque, realmente, não dá para julgar a Dear Music nesse momento. E, mas é a verdade, gente, a Dear Music, que ela sabe entregar boas músicas, é uma empresa que, se quisesse, se ajeitasse a questão administrativa, tinha grandes grupos, teria grandes grupos. E o Black Swan é a prova viva disso, porque são garotas talentosíssimas e que merecem muito reconhecimento. E eu espero que os fãs, nessa era delas, consigam entregar o tão sonhado win e também fazer com que elas possam competir em grandes premiações. Eu, realmente, espero ver isso para o Black Swan, porque é um grupo que a gente acompanha há muito tempo, vimos altos e baixos, e, agora, realmente, nós estamos podendo desfrutar de uma melhor qualidade para elas. E, gente, se eu estava desanimada em relação a esse comeback, depois que eu vi esses compositores, eu falei, não, desanimada para quê? Um ano de demora? O que foi isso? Nossa, passou rapidinho. Porque uma coisa que todo fã concorda é que, quando a gente vê um álbum com boas produções, enche nossos olhos. A gente nem escuta a música ainda, mas a gente já sabe que é um grande álbum. Mas, saindo amados desse assunto, porque, senão, vou ficar repetindo, nós estamos vendo aparições do Black Swan em alguns programas coreanos. A Fato, ela apareceu no programa da Patricia, que faz parte de um canal coreano que está super famosinho lá na Coreia, atualmente. Então, ela fez sua participação por lá, já falou sobre o comeback, e teve boas visualizações. Alguns dias depois, nós tivemos a Fato e a Gabi no Weekly Idol, em uma live com outros idols, que também foi uma gracinha de ver, uma interação muito gostosa de ver, na verdade. algo que a gente queria há muito tempo, né? Ver mais vezes elas com os outros idols, realmente, para ter essa interação. E eu acredito que, daqui para frente, a gente comece a ver mais e mais aparições do Black Swan na mídia coreana, e também na mídia exterior, né? Porque elas sempre fazem conteúdos para canais estrangeiros. Então, é bem provável que a gente comece a ver mais aparições delas em vários programas, em várias entrevistas, para a promoção, realmente, para a pré-promoção, no caso, desse comeback. E eu também espero que elas tenham boas pós-promoções do comeback. Realmente, espero que a Dior Music continue focada, na verdade, no mercado asiático, no mercado coreano, e não venha para o exterior tão depressa. Esse, realmente, é o meu único pedido para a Dior Music nesse momento, é que elas consigam promover bastante na Coreia, e depois, né, de pelo menos um, dois meses, elas comecem a promover fora da Coreia. Assim, eu espero. E quem sabe, né, a gente começar a ver uma tour, porque já está na hora da gente ver uma tour do Black Swan. Mas, amados, o vídeo foi esse. Nós estamos tendo, né, várias atualizações a cada dia, e eu gostaria de falar sempre com vocês sobre. Mas, depois do comeback, a gente vai fazer uma apanhada de informações que tivemos, desse retorno delas, e a gente vai, realmente, resenhar do jeito que a gente gosta de fazer. Mas, me contem aí as expectativas de vocês sobre esse retorno do Black Swan. Amados, o vídeo foi esse. Beijos, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.